Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos Realme Buds Air 3 Neo e o fone Baseus Bowie M2 Eu já gravei o review completo desses dois fones Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo E vamos ver a diferença entre eles E se você quiser comprar o fone Baseus Bowie M2, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas duas opções, o fone está custando aproximadamente R$257 E também tem essas outras duas opções com carregamento sem fio na case E está custando aproximadamente R$274 e o frete é grátis E se você quiser comprar o fone Realme Buds Air 3 Neo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando de R$144 a R$147 dependendo do modelo que você escolher E o frete é grátis, e olha os detalhes dos fones Aqui a caixa de cada um desses modelos E sobre o peso de cada um dos fones O modelo Realme Buds Air 3 Neo O fone junto com a case pesa aproximadamente 38,5 gramas E só os fones pesa aproximadamente 4,2 gramas Já o modelo Baseus Boi M2 O fone junto com a case pesa aproximadamente 44,8 gramas E só os fones pesa aproximadamente 4,2 gramas Olha os detalhes dos fones Eu achei bastante bonito o design do modelo Realme Buds Air 3 Neo Mas eu achei melhor o material da case do fone Baseus Boi M2 Olha os detalhes dos fones Eu achei que o fone fica mais protegido dentro da case do modelo Baseus Boi M2 E olha os detalhes dos fones Eu achei bastante bonito o design dos dois modelos O fone Realme Buds Air 3 Neo Eu achei o material dos fones melhor em comparação com o material da case Os dois contam com borrachinha Conta com touch Tem microfone A diferença é que o fone Baseus Boi M2 Também conta com sensor Assim que você tira do ouvido, pausa a música E também tem cancelamento de ruído ativo Os dois fones também contam com aplicativo O modelo Realme Buds Air 3 Neo Com aplicativo Realme Link E o modelo Baseus Boi M2 Com aplicativo Baseus São essas algumas diferenças entre eles E sobre o Bluetooth Os dois fones contam com Bluetooth 5.2 de grande qualidade Conectou bastante rápido no smartphone O som não ficou falhando Não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente Se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Os dois fones também contam com aplicativo O modelo Realme Buds Air 3 Neo Conta com aplicativo Realme Link E o modelo Baseus Boi M2 Com aplicativo Baseus Achei muito boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Eu achei bastante bonito o design dos fones Este é o modelo Realme Buds Air 3 Neo Fone do lado direito E este o fone Baseus Boi M2 Fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido Eu achei que os dois ficaram bastante fixos Posso mexer que os fones não caem Olha os detalhes dos fones Os dois contam com touch Tem microfone Também achei os dois fones bastante confortável no ouvido Os dois também abafam o som Principalmente o modelo Baseus Boi M2 Este fone também conta com cancelamento de ruído ativo E esta é a diferença entre eles E sobre a bateria O modelo Realme Buds Air 3 Neo Você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua Depende do volume E o modelo Baseus Boi M2 Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua Também depende do volume Esta é a bateria desses fones E agora este som que você está escutando aí São dos fones Realme Buds Air 3 Neo Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou tentando mostrar para vocês um pouco A qualidade do microfone deste modelo Estou aqui no estúdio O computador está ligado E este é o teste de microfone deste fone E agora este som que você está escutando aí São dos fones Baseus Boi M2 Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou tentando mostrar para vocês um pouco A qualidade do microfone deste modelo E sobre a qualidade de som Os dois fones tem um som alto Bons agudos e bons graves Mas na minha opinião O modelo Realme Buds Air 3 Neo Tem um som muito top Achei a qualidade de som deste modelo um pouco melhor O volume eu achei bastante alto Não consegui escutar no volume máximo Achei muito boa a qualidade de som E os graves deste fone Se não for o melhor É um dos melhores por este preço Que eu já testei Além disso Você também consegue editar os efeitos de som No aplicativo E agora eu vou tentar mostrar para vocês A qualidade de som E o tempo de delay desses fones E agora eu vou tentar mostrar para vocês Agora o teste de delay em games Abri o PUBG E vamos ver o teste com o modo game desativado Agora com o modo game ativado Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube Com o modo game desativado Está na dúvida em qual fone Bluetooth comprar Neste vídeo Vou falar para vocês Os melhores fones Bluetooth custo-benefício Na minha opinião Agora com o modo game ativado Eu já gravei o review completo Se você quiser saber mais detalhes Vou deixar algumas sugestões Nos cards E vamos lá Agora o teste de delay Aqui no PUBG Com o modo de baixa latência desativado Quando você ativa ou desativa o modo de baixa latência Ele tem uma notificação sonora nos fones E agora o teste com o modo de baixa latência ativado E vamos lá Agora o teste em um vídeo no YouTube Com o modo de baixa latência desativado Seja bem-vindo ao canal Mozuka E olha o fone que chegou aqui Baseus WM01 Plus Primeiro fone da marca Que eu vou testar aqui no canal E pelo que eu estou vendo aqui Este modelo conta com uma bateria Agora o teste com o modo de baixa latência ativado E na sua opinião Qual desses fones é o melhor custo-benefício Deixe a sua opinião nos comentários Se você quiser comprar qualquer um desses fones Eu vou deixar o link dos dois Na descrição do vídeo Eu achei os dois fones muito bons pelo preço Se fosse para mim escolher apenas um dos dois Eu escolheria o fone Baseus Bowie M2 Pois eu achei esse modelo mais completo Ele tem cancelamento de ruído ativo Também conta com sensor Assim que você tira do ouvido Pausa a música Mas o modelo Realme Buds Air 3 Neo A qualidade de som eu achei muito top Um dos melhores Se não for o melhor por este preço Em qualidade de som que eu já testei Comenta aí o que você achou de cada um dos fones E se você tem alguma dica Alguma sugestão de vídeo É só deixar nos comentários E a este comparativo Entre o fone Realme Buds Air 3 Neo E o fone Baseus Bowie M2 E o fone Realme Buds Air 3 Neo E o fone Realme Buds Air 3 Neo E o fone Realme Buds Air 3 Neo